Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fabiane, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Pessoal, o INSS está reduzindo o número de atendimentos para a perícia médica, devido ao aumento dos casos da COVID-19. O INSS suspendeu por tempo indeterminado a realização de perícias médicas necessárias para a revisão de benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. A suspensão começa hoje, dia 24 de janeiro, e se deu devido ao aumento dos casos da COVID-19, inclusive entre os médicos-peritos. De acordo com a portaria, cada médico-perito terá um número reduzido de atendimento, que passará de 15 para 12 pessoas. O INSS não informou quantos médicos-peritos foram afastados do trabalho por conta da COVID-19, e se a fila de espera também aumentará devido à redução do atendimento. Com essa redução de 12 segurados por dia serem atendidos por cada perito médico, equivale a uma redução de 25% de pessoas a serem atendidas dentro das agências da Previdência Social. Então, com isso, não tem como não aumentar a fila de espera para a concessão de benefícios dentro do INSS. Pelo contrário, isso vai virando uma bola de neve e vai aumentando cada vez mais. O maior número de requerimentos é o de benefício de prestação continuada, o BPC LOAS, seguido pela aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, salário-maternidade e pensão por morte. Pessoal, se você tem a sua perícia médica agendada, não deixe de comparecer, tá bom? É muito importante que você não perca seus prazos, leve toda a documentação, laudos, receitas, para que assim você tenha a concessão do seu benefício. Porque o INSS, com essa redução, com essa suspensão também de perícias, vai ficar cada vez mais difícil se você, no dia da sua perícia, não tá com toda a documentação ali certinha, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, quem não entendeu, deixa aí nos comentários, dê a sua opinião, que também é muito importante. Muito obrigada por ficar comigo até o final desse vídeo, fique com Deus e até o próximo vídeo.